Boa noite. Aqui é Denise Mutti, da TV Art Design. Mais uma segunda-feira aqui com vocês. E hoje o nosso convidado é Thiago Gomes, esse artista multimídia que vai mostrar para nós o grafite na sua arte. Bem-vindo, Thiago. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite aí, Denise. Espero que todos gostem também da entrevista. É a primeira vez que eu faço uma entrevista desse tipo, que seja virtual. Com certeza vai ser uma delícia. Thiago, eu sei que você gostava muito de histórias em quadrinhos e você queria, na realidade, desenhar alguns personagens, a sua própria história. E qual foi o personagem que você escolheu para você e depois eu continuo. Vou deixar você falar qual foi o personagem ou quais foram os personagens. Essa coisa do personagem veio muito do como você falou. A minha preferência sempre foi por... Começou um pouco pela coisa de quando eu era criança. assistia muito desenho, desenho animado. Gostava de quadrinhos também e tal. E acabou que como eu era... Eu sou filho de sete. Eu sou o último de sete filhos. E eu sou o mais novo. Então, todos os meus irmãos são muito mais velhos que eu. Eu tive que criar um pouco do mundo próprio. Então, muitas vezes ali pela referência de ficar assistindo o desenho e ficar vendo os personagens, eu criava os meus, desenhando. E isso me ajudava. Porque eu ficava viajando ali naquele meu mundo e criava os personagens. Mas é isso com o tempo. Depois que eu comecei a pintar e tal. Comecei a fazer grafite. Depois que a coisa foi se transformando um pouco mais. Amadurecendo um pouco mais. Eu comecei a querer ver até onde iria isso. Por que eu faria aquilo. Por que eu fazia aquilo. Por que eu criava esses personagens. O que tinha a ver esses personagens. E isso também nos desenhos animados existe muito. Cada personagem não é tão infantilizado. Cada personagem de um desenho ou de um quadrinho ou de uma história. Ele tem toda uma questão. Tem todo um conceito do por que ele é aquilo. O que significa aquele desenho e tal. E de alguns estudos que eu fui tendo. Lendo algumas coisas. Eu acabei tentando buscar uma característica dentro desses personagens que eu fazia. Geralmente eu fazia seres humanos com cabeça de animal. Eu fiz alguns. Já passei por vários. Como uma série. Já fiz. Personagens com cabeça de elefante. E geralmente. Nas imagens que eu criava com esse personagem. Eles eram músicos. Nunca eram o mesmo personagem. Era só um humano. Com cabeça de elefante. Nunca fazia o mesmo personagem. Talvez ele era gordo. Ele era magro. Não tinha muito. Um padrão. E aí com o tempo. Eu cheguei nesse personagem que eu faço hoje. Que talvez alguma das pessoas aí. Que acompanha meu trabalho. Conhece mais. Que são os gatos humanos. Que tem a cabeça do gato. No corpo do ser humano. E isso para mim assim. Foi um pouco. É um pouco louco assim. Porque quando eu cheguei nesse personagem. Eu estava numa transição. Grande de. 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 Me entender um pouco. Como. Artista. Como. O que que eu queria fazer para mim. Assim. Como trabalho. Tal. O que eu acreditava para mim mesmo. E. Eu via que eu era um pouco. Como se fosse um animal doméstico. Tipo. Eu tinha que seguir uma. Algumas coisas do sistema. Era trabalhar. Eu ficava em busca de muito dinheiro. De querer comprar um monte de coisa. De. Sei lá. Eu sempre estava dentro de um padrão. Isso me incomodava um pouco. Mas era uma coisa muito minha. Às vezes eu via que eu tinha que trabalhar muito. Para ganhar. Às vezes pouco dinheiro. Para poder suprir algumas coisas meio básicas. Sei lá. Pagar minhas contas em casa. Comprar alguma coisa que eu quisesse. E pronto. Não tinha tempo muito para mim. Assim. Eu me via muito como um animal doméstico. Eu tinha que fazer sempre as coisas que. O sistema me colocava para fazer. Não que eu tivesse saído totalmente disso. Hoje em dia. Eu consigo viver do meu trabalho de arte. Mas. Sei lá. Um amigo meu. Fala muito. Uma frase que eu acho engraçada. Assim. Eu falo muito para mim. A gente escolhe os problemas que a gente quer ter. Eu escolhi um pouco. Ter problema financeiro. Eu não sou rico. Eu não sou rico. Não tenho fama. Nem nada. Mas assim. Eu me sinto feliz. E me sinto bem. Vivendo das coisas que eu acredito. Tipo. Consigo acordar e pensar no meu trabalho artístico. Consigo. Às vezes ganhar dinheiro. Com outras coisas também. Como você comentou aí. Eu sou um pouco multimídia. Eu trabalho com vídeo. Com. Com. É. Trabalho digital também. Já fiz algumas coisas com isso. E sempre estou agregando. O meu trabalho artístico. Com essas. Com essas mídias. Algumas coisas que tem a ver com criatividade. E tal. Sempre estou pesquisando muitas coisas. Que também. Às vezes volta. Esse estudo às vezes volta. Para o meu trabalho artístico. Como pintor também. E. Isso também entra no meu trabalho artístico. De rua. Como quando eu vou pintar na rua. Às vezes eu. Eu. Sei lá. Eu faço uma pintura. Eu faço um vídeo. Desse vídeo. Às vezes eu criei uma animação. E assim vai. Acho que. Eu fui. Durante um tempo aí. É. Tentando juntar bastante coisas assim. Dentro do meu. Da minha carreira. Para tentar. Unificar as coisas. E tentar. Fazer com que eu não. Eu não precisasse. Tanto. De um terceiro. Ou de um trabalho especializado. Para fazer as coisas que eu quero. E que eu preciso para mim mesmo. Para fazer um trabalho de design. Eu. Eu sei um pouco. Eu mesmo pesquiso. Faço. Eu sempre gostei dessas coisas. E aí. É um pouco disso. Essa. Essa minha fuga da. 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 Domesticação. Veio um pouco. Dentro dessa fase que eu tive. E aí. Chegou nesse personagem. Que hoje. É. Eu tenho feito bastante. Foi uma série que está. Que está. Que tem durado bastante. Assim para mim. Que são os gatos. Né. Que são esses seres antropomórficos. O que eu acho muito interessante. Do seu trabalho. É que. Ele vem. De uma. De um desejo. De uma história em quadrinhos. A gente até estava conversando isso. Né Tiago. É. A parte sociológica. Do desenho. Dos desenhos em quadrinhos. Se você for estudar. Esse. O comportamento. Ali. Se fala tanta coisa. Que é passado. De uma forma. Sutil. E que as pessoas. Às vezes. Não percebem. Você percebeu isso daí. E trouxe isso. Dentro do seu cenário. Dos seus personagens. Como esses seres antropomórficos. Que você. Estava dizendo. Que você. Hoje. Você está com um gato. Mas você já desenhou. Outros seres. Uhum. E cada um. Tem um conceito. Cada um está passando. Uma mensagem. Na realidade. Né. Sim. É. Então. Assim. Como você acabou de falar. Os desenhos. Os desenhos. Tanto animado. Quadrinho. Tal. Quando um artista. Ele cria um personagem. Geralmente. Ele está dentro. De um contexto. De alguma história. Então. Às vezes. O personagem. Ele é um. Sei lá. Às vezes. É o próprio cara. Que criou. Ele. Ele sofre. De alguma coisa. Ou ele. Quer passar. Alguma mensagem. Dentro daquele tema. E ele. Cria aquele personagem. Dentro daquela história. Então. O personagem. Às vezes. É um ser humano. Que tem. Aquelas coisas. Então. Para mim. Também. Foi muito louco. Porque assim. Eu não fiz. Faculdade de artes plásticas. Nem nada. Então. Meu primeiro estudo. Sem querer estudar. Já era um pouco. Dentro disso. Era o que eu tinha. Como ferramenta. De estudo. Aí. Eu só transformei. Isso. No que eu. Faço. Hoje. É. E a gente. Está. Aqui. Com bastante gente. O Gabriel. Paz. De Lira. Disse. Tiago. É o cara. Esse cara. Eu sei quem é esse. Moleque. Belize. Soares. Boa noite. A todos. Que estão online. Boa noite. Belize. Boa noite. Gabriel. Boa noite. Todo mundo que está aqui. Se vocês estão gostando. Do comecinho da entrevista. Convide seus amigos. Para estarem aqui conosco. Deem um like. Porque o YouTube. Ele funciona a base desse like. E até outro dia. Eu estava conversando. Não me lembro. Quem foi. Se vocês também não estão gostando. Também. Pode dar um dislike. Não tem problema. Pode fazer o que é de verdade. É interativa. Então. Vocês podem começar a fazer comentários. Ou perguntas. para mim. Para o Tiago. Porque nós vamos. Navegar. Nesse mundo. Do comportamento humano. É. Uma das coisas. Que eu fiquei encantada. Como eu já disse. É. Esse mundo do grafite. Como. Como ele tem um olhar. Que traduz o comportamento humano. Né. É. Eu. Já estou conversando com várias pessoas. Que. Vários artistas. Que estão transitando. Nesse mundo do grafite. Até agora. Eu não vi nenhum. Que faça a sua arte. Por fazer a sua arte. E outra. Outra característica. Que eu vi. Que vocês. Que dentro do grafite. O estudo. É muito grande. De referências. Eu queria. Que você falasse. Um pouquinho. Das suas referências. Para chegar. Ao Tiago Gomes. Certo. Minhas referências. São. São muitas coisas. Assim né. Como eu disse. Eu não. Não tenho um estudo. Dentro de uma coisa só. Assim. Já estudei bastante coisa. Acho que talvez. Eu vou estudar. Por muito tempo. Várias coisas. É. Eu. Eu pesquiso bastante. Dentro da coisa do cinema. Né. Por questões de cores. Tal. De. 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 Fotografia. Também. Pela questão da imagem. Como que alguns artistas. Alguns diretores de cinema. Escolhem. As cores. Para. Para criar aquele clima. Dentro do. 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 Da minha vida. Do normal. Assim. Do meu cotidiano. E. Muitas vezes. É. Uma simples cena. Tipo. Que eu vejo na rua. Vira um trabalho. Vira uma pintura para mim. É. Eu moro no centro de São Paulo. Então. Aqui. É um filme eterno. Assim. Tipo. Um filme sem fim. Rola muita coisa aqui. Todo tempo. Você sai na rua. Você vê uma cena. Tipo. Diferente. de pessoas. De todo tipo. E. Pode falar. O olhar. O olhar. O olhar do artista. Essa é a diferença. Né. Do. Do artista. Vamos falar assim. Das. Das. Pessoas. Que são mais. Do lado. Como falar. Pragmáticos. Ou não tão artísticos. Porque vocês tem um olhar. Muito mais. Apurado. Para o cotidiano. Para as coisas que acontecem. Inclusive. Uma das. Um dos pontos. Que eu percebo. É que. A arte. Está muito ligada. Ao. Momento. Do artista. Ao seu espírito. É. Se ele está feliz. Se ele não está feliz. E isso tudo. É transmitido. Nas cores. Né. Sim. É como eu falei. Tipo. Meu estudo. Até dentro do cinema. Tem muito disso. Tem muitos artistas. Muitos diretores de cinema. Que. Às vezes. Trabalham muito. Com essa coisa. Tipo. É. Todos os filmes do cara. Tem uma. Uma. Um estudo de cor diferente. Como se fosse uma paleta. E aquela paleta de cor. Dentro do tema. Que ele. Que ele aborda. Você vê muito. Às vezes. Todos os filmes. Que o cara faz. É uma coisa. Meio. É. Meio. Calma. Às vezes. O cara sempre faz um. Um. É. Filmes mais. Agressivos. Ou coisa do tipo. Isso sempre tem uma. 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 que a pintura, ela se transforma e ela traz uma sensação diferente pelas coisas que você usa. E até como você falou, muitos artistas são muito sensíveis com relação a isso. Tipo, se você conhece mesmo o artista pessoalmente, você vê que cada fase que ele tem emocional ou não, a cor do trabalho dele muda. Isso é muito louco. É isso que eu ia comentar agora, que nós dois tínhamos conversado. Por isso que eu acho muito importante que a gente conheça não só a arte, a arte do artista, mas conheça a vida e obra do artista. Porque isso modifica completamente na hora que você vai, na hora que você bate o olho. Primeiro que você cria uma identidade. E a identidade dentro do grafite, ela é muito peculiar e ela é muito forte. Sim, sim. Cada artista hoje em dia, acho que sempre, na verdade, cada um tem uma referência diferente. Tem muitos artistas mais tradicionais do grafite também, que eu admiro bastante, que fazem letras, que atuam como... fazem bombe, né? Dentro da linguagem do grafite é um tipo de letra que fazem também. E às vezes é bastante agressivo com algumas pessoas, tipo, o jeito que é feito, onde é feito. enfim, cada um tem uma linguagem e uma referência diferente. Às vezes isso condiz muito com a pessoa, como que a pessoa é pessoalmente. E me diz uma coisa, você estava me dizendo que o grafite te dá oportunidade de criar um conceito, que não necessariamente ele nasce de um conceito, mas da forma com que as pessoas veem, porque ela está ali, é uma arte aberta ao público, 100%. É uma galeria aberta, né? Sim. Então, você estava me dizendo isso, que o grafite te dá oportunidade de criar um conceito, de dar um conceito para cada arte, porque não é porque você pinta gato que você desenha gato, que você é um aficionado para o gato, que você tenha vários gatos. Mas o gato, ele nasce... Achei muito, muito profundo isso que você me contou, que o gato nasce na realidade é porque ele é um animal não domesticado. Sim, sim. Então, hoje o sistema tenta domesticar as pessoas. Sim, é sempre. E o gato, o seu gato, ele vem para mostrar essa busca da fuga de um padrão, né? Sim, sim. É que é meio difícil, na verdade, não que eu também não possa ser hipócrita de achar e falar que eu não faço isso pela questão financeira, né? Tipo, eu tento, na verdade, não botar como foco a questão financeira, porque isso até, particularmente assim, para mim já aconteceu bastante. Se eu coloco muito o meu trabalho por questão financeira, tipo, sei lá, de eu buscar um trabalho que eu sei que vai vender e eu vou sempre fazer aquilo como uma fórmula, se eu busco uma fórmula, para mim é difícil, né? Porque eu não vou conseguir fugir daquilo. Eu vou entrar na mesma coisa que eu não gostava quando eu trabalhava dentro de uma empresa e não conseguia fazer outras coisas. Tipo, me doava meu tempo tipo, de vida do dia dentro daquele lugar e para mim não fazia muito sentido, porque eu não produzia nada, não pensava em nada. Era sempre uma coisa que alguém tinha que falar para eu fazer. Então, essa busca do padrão para mim às vezes não faz muito sentido. assim, eu gosto muito de estar pesquisando outras coisas para poder chegar numa história. Às vezes é uma coisa, às vezes é outra, e assim vai mudando. E se eu fico pensando muito no dinheiro para criar, eu não consigo criar. Eu vou ficar pensando no padrão, entendeu? Tipo, ah, eu sei que aquilo ali... Não o padrão no caso, a fórmula no caso. Vou pensar muito naquela fórmula que eu sei que deu dinheiro. E não necessariamente eu vou vender sempre aquela mesma coisa. As pessoas... E eu vou te falar uma coisa, porque nem sempre aquela fórmula que deu dinheiro naquele momento vai dar dinheiro agora. Não vai. Não vai dar sempre. Porque tudo é mutável. E, na realidade, isso que você está falando é uma dica e tanto para os artistas que estão aqui e para os artistas que vão nos escutar depois, não agora no ao vivo, mas que não estão aqui. Porque o artista, quando ele coloca a sua alma dentro de um trabalho, mas não assim romanticamente falando. Você é um jovem artista que estuda muito, que tem referências muito contundentes, vamos falar assim, e você mesmo me disse, você nunca para de estudar, você está sempre estudando, estudando e buscando conhecer mais. Automaticamente, você cria uma identidade, mas essa identidade, ela tem sustentação. Ela tem sustentação de técnica, ela tem sustentação de conhecimento, ela tem sustentação de traço, tem sustentação de cor, ela tem sustentação de muita coisa, ela tem sustentação de conhecimento. Automaticamente, o Tiago Gomes, ele é conhecido com esta identidade. Então, o mercado acaba te entendendo, o mercado acaba te buscando, ele acaba tendo a demanda. como você mesmo já foi para vários lugares fora do país, né? Sim, sim. Então, até essa parte de viajar para fora, assim, de conseguir não só viajar para fora do país, né? Viajar para fora do país é muito legal, porque é uma outra cultura, as pessoas levam arte, dependendo do lugar que você vai, levam arte muito mais a sério, ou as pessoas consomem um pouco mais, ou sei lá. Mas até mesmo, sei lá, eu até digo por experiência própria, assim, tipo, São Paulo é uma cidade muito grande, e às vezes você sai do bairro que você mora e vai para outro, já é um, parece que é uma outra cultura, as pessoas já pensam diferente, já tem uma outra prioridade, então, chegar e pintar lá, pintar na rua, para mim, é bom por causa disso, assim, sabe? Quando você pinta na rua, como a gente estava falando, essa questão do conceito que é criado, que a gente cria, mas ao mesmo tempo é montado, porque no momento que você pinta na rua, você pinta e vai embora, né? Você não fica ali ou deixa um texto embaixo para alguém saber o que é ou ter um nome ou alguma coisa do tipo. Então, baseando dentro da referência ou da vivência de cada um, a pessoa olha e cria uma coisa, fala, ah, isso daí acho que representa tal coisa, ah, isso aí é o fulano, isso aí é não sei o quê. Isso é muito louco, né? Porque quando você vai numa galeria ou num museu, alguma coisa assim, você entra para ver uma exposição, tem um texto, né? Do artista, quem é, por quê, aquela exposição fala de tal coisa e quando você pinta na rua não tem nada disso, né? Tipo, é democrático até na questão do que é ou do que vai ser, né? As pessoas criam isso. Exatamente. Você muda o cotidiano dela. A arte na rua muda o cotidiano das pessoas, isso é pura verdade. Tiago, deixa eu ver aqui, o Hélio Barbosa está falando assim, boa noite, Tiago Denise, nossa liberdade é nossa maior riqueza. Gabriel Paz de Lira está falando assim, pergunta para o Tiago, quando você começou a se interessar por desenhar e por arte? Então, essa parte de me interessar veio muito de quando eu falei, tipo, quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, sei lá, comecei a entender um pouco mais com talvez 13 anos, 15 anos, quando eu comecei a querer pintar na rua, mas eu sempre fui muito curioso, acho que isso também é uma coisa que eu aprecio muito, porque essa curiosidade me fez, me faz sempre ir cada vez mais para frente dentro disso, dentro do que eu acho interessante para mim. e essa curiosidade me fazia, tipo, olhar tudo em volta, ver o grafite, ver a pichação, escutar música, pesquisar sobre aquilo e sempre a fundo dentro daquelas coisas que eu achava interessante e pesquisar dentro daquilo, que cultura representava aquilo, quem que gostava daquelas coisas, por que as pessoas faziam aquelas coisas. e essa curiosidade para mim é válida e boa até hoje, tipo, isso me faz querer fazer, né? Tipo, acho que essa curiosidade para mim, quando eu era criança, tipo, foi o start, me fez começar e nunca mais parar. Até hoje eu faço isso, sou curioso. E essa é a diferença das pessoas que traçam esse caminho da arte. Eu tenho reparado que tem alguns pontos em comum aos artistas. O artista, ele já nasce com um olhar diferente. Ele já nasce com um olhar de quantas crianças lêem história em quadrinho e não pensaram nunca em desenhar o seu próprio personagem ou de escrever a sua própria história. Acho que isso também tem um pouco a ver com o tempo, né? Não sei. Vejo muito a criançada, vejo pela geração um pouco de hoje. As crianças de hoje talvez não tem tanto tempo, às vezes, elas ficam muito ligadas ao tecnológico ali, ao computador, vejo as crianças o tempo todo no celular, tablet, já nascem com isso na mão, é muito doido isso. E o tempo para, tipo, se criar alguma coisa ou, tipo, se... Tipo, ser criança mesmo, sabe? Tipo, quero criar um mundo meu, quero desenhar, não quero ficar só o tempo todo na frente de uma tela, porque a tela, ela já te dá a imagem, né? Quero criar as minhas. E a criança até é muito louca, porque, assim, muitas vezes, quando a criança começa a desenhar, ela não tem uma referência visual de alguma coisa que ela está fazendo. Ela faz um desenho e é aquilo. Tipo, ela vai falar para você, isso aqui é um dinossauro. Você vai aceitar que é um dinossauro. Você vai falar para ela que não é um dinossauro? Ou você vai falar para ela, não, isso não é um dinossauro porque não é um dinossauro que você entende que é um dinossauro. Tipo, é o mundo dela, é o mundo lúdico dela. e o desenho, a pintura, ele não representa o que é realmente, é a representação da pessoa. A pessoa criou aquilo e ela fez do jeito que ela acha que é. A cor não é a mesma, a forma nem sempre é a mesma, mesmo que seja um desenho realista. É uma pintura. Então, deixar isso acontecer para a criança é legal. Muitas vezes, tipo, a criança não tem tempo hoje em dia. Eu vejo muito disso. Pode ser uma percepção meio minha, mas eu percebo, vejo muito isso, que as crianças estão muito preocupadas com outras coisas. Tipo, muito ligadas ao computador, como se o computador e o celular, tipo, segurasse elas e prendesse elas a ficar vendo só aquelas imagens que eles querem que você fez. Para que não haja criação, né? Isso daí, você deve sentir muito quando você vai para as comunidades fazer, como você me disse, que hoje em dia você não grafita muito na rua, mas que você gosta de ir às vezes para a periferia, nas comunidades e grafitar lá. E com certeza vai ter muita criança vendo isso, né? Sim, sempre tem. Na verdade, até essa parte minha de fazer esse tipo de coisa, de pintar em comunidade, eu acho que, assim, o grafite em si tem essa função, né? Tipo, quando eu era criança, eu nunca tive hábito, nem ninguém da minha família me levava num museu para eu ver uma exposição de arte ou coisa do tipo, porque, sei lá, não era algo que estava dentro do circuito ali de coisas que as pessoas de casa tinham o costume de ir também. Então, a arte, para mim, demorou, assim, para eu entender ou saber, não que eu entenda, que eu seja um expert na coisa, mas para eu saber o que é, para eu ter uma visão sobre, eu tive que eu mesmo, dentro da minha vida, chegar aí e tentar entender o que era para eu começar a tirar meus próprios conceitos. E, hoje em dia, se eu consigo ir num lugar e pinto, às vezes, eu não sei, tipo, quantas pessoas que eu vou atingir com isso, mas, se de 100 eu pegar uma pessoa que olha aquilo e fala, nossa, que legal, eu quero saber mais o que é isso, eu vou tentar fazer também. Isso aconteceu comigo, diretamente aconteceu comigo. Eu via outras pessoas fazerem, não tinha nenhuma referência do que era, nem quem era, nem sei lá o que que era aquele negócio que estavam fazendo na parede, mas eu entendi que as pessoas estavam pintando e eu voltava para casa com aquilo na cabeça e desenhava os meus. Acho que pode ser que isso aconteça diretamente com as pessoas que moram naquele lugar, que, às vezes, tipo, por terem outras prioridades na vida, tipo, não ligam para a arte, tipo, porque não querem, não tem porquê, tipo, parar, vida, ah, hoje é terça-feira, o MASP, os museus, a cidade estão de graça. Então, fico em casa descansando, porque, pô, trabalhei, tipo, de domingo a domingo, eu só tenho terça-feira para ficar ali dentro de casa com a minha família. Então, sabe, tipo... Mas você vê, a arte, quando ela está dentro da pessoa, porque eu acho que uma pessoa, ela não está artista, ela é artista, ela nasce artista. Porque você falou que você é o caçula de sete irmãos. Sim. Você é o único da sua família que lida com arte, que é artista. É, indiretamente, sim. Meus irmãos, minhas duas irmãs, elas começaram, tipo, começo dos anos 90, elas cursaram curso técnico, uma de desenho de moda, na época, e a outra fez publicidade. E na época, não tinha computador, nada era feito por computação gráfica. Então, os estudos de movimento que minha irmã fazia, por exemplo, no desenho de moda, era tudo feito à mão. Então, ela tinha uma pasta de desenho onde ela, tipo, estudava os movimentos das pessoas para ela criar uma roupa depois naquela posição que a pessoa ia estar. E era tudo manual. Então, isso para mim também foi uma grande referência. Minha mãe também... Tipo assim, não eram coisas ligadas diretamente com arte, mas elas queriam, talvez, trabalhar com aquilo. Não que hoje elas façam isso, elas estão fazendo outras coisas. Mas, para mim, foi uma referência grande. Eu vi isso como uma oportunidade. Era uma postura legal. Elas estavam fazendo as coisas da mão ali, desenhando, estudando aquilo. Nossa, que legal isso, né? Por que elas fazem isso? Também eu não sabia, mas... Eu passei a desenhar também. Tipo, a explicação não era direta, né? Tipo, não tinha ninguém para falar, ah, isso aqui é por causa disso. Elas também estavam num processo, elas também estavam num estudo. Elas eram jovens e tal, e estavam tentando trabalhar com uma coisa que elas achavam interessante. Mas era difícil, mesmo assim. Mas o que é interessante é isso, é que as pessoas que... Eu estou falando isso, Tiago, porque muitas pessoas às vezes falam para mim, assim, ou falam aqui dentro da TV Redesign, dentro dos grupos, ah, é muito difícil, ah, eu não tenho contato, ah, eu não tenho isso, eu não faço... A pessoa, quando quer, as oportunidades, elas aparecem todos os dias, todos os momentos, em todas as situações, dentro de casa ou fora de casa. E quem tem essa veia artística, ele não perde isso, ele vai, ele vai atrás, qualquer ação que aconteça, mesmo que indireta, como você acabou de dizer, te dava uma luzinha, tipo, você falou do movimento dela em desenhar as roupas para colocar o vestido para frente ou para trás, a roupa para frente ou para trás, ou do lado, você estava percebendo o movimento. Então, isso é uma coisa inata, isso vem mesmo da própria pessoa. O Belizio, o Belizio Soares Neto está perguntando assim, você tem novos projetos, Tiago? Com certeza. É, tem alguns, mas ele diz novos projetos com relação a, tipo, exposição, alguma coisa do tipo? Então, Belizio, fala para nós, é novos projetos em relação ao quê? Outra coisa que eu queria falar, o Dudu, eu vi o Dudu comentando aqui que ele está tentando postar um texto para perguntar para você, mas não está conseguindo. Dudu, é o Dudu Rodrigues que é um artista. Dudu, se você está colocando o texto muito longo, aqui não vai aceitar mesmo, coloca por partes que daí com certeza vai entrar ou então deixa ele bem sucinto para ele conseguir entrar aqui, tá bom? Senão ele não entra mesmo, tá? Esse ponto até que você estava falando agora sobre, tipo, as pessoas, quando são artistas, nascem com isso, tal, não sei o quê. Eu não gosto muito, às vezes, de colocar esse ponto porque, às vezes, algumas pessoas, tipo, não só pintura, sabe? Tem N coisas, expressões de artistas que podem existir dentro de uma pessoa, ou que a pessoa possa querer fazer. Acho que ninguém nasce com isso, assim, exatamente. Acho que a gente vai criando gosto para a coisa. Tipo, por exemplo, até uma coisa para uma pessoa mais jovem, tipo, quando eu era criança, tipo, o desenhar, para mim, era uma fuga dentro de muita coisa. tipo, por exemplo, eu me incluí socialmente dentro da sala de aula ou com outras crianças, às vezes, o desenho, ele me incluía, sabe? Tipo, tipo assim, não que eu fosse ser um desenhista ou que eu fosse viver de arte naquela época, eu não pensava nisso, não tinha esse pensamento. E, na verdade, tudo me colocava para eu não ser isso, porque desenhar e ser artista não era uma opção. Porque, tipo, você ser isso, geralmente, era ligado a você não ganhar dinheiro. Era rentável, né? Como você vive numa família que não tem isso como referência, tipo, você vai estudar uma faculdade de belas artes quando você terminar a escola. Para mim, isso não existia. Acho que para isso, para eu ser isso, eu tive que ir muito em frente e acreditar e passei por muitas coisas para conseguir fazer. Mas, eu poderia ter sido outra coisa. Tipo, fato, estava tudo mais certo para ser outra coisa. E essa coisa de você, às vezes, a gente colocar, eu digo muita gente falando isso, na verdade, ah, você, isso é um dom, tal, não sei o que. Eu não gosto de acreditar muito nisso, mas, assim, é uma opção de cada um, todo mundo quer quando quer. Esse dom, às vezes, limita as pessoas que querem fazer alguma coisa, sabe? Tipo, que, assim, o desenhar, às vezes, é difícil. Mas, assim como um desenho de criança, o que não é aquela imagem que você espera que seja, tipo, a criança vai fazer um carro. Às vezes, o carro não é uma Ferrari que você está esperando para desenho, mas ela desenhou do jeito dela, é a interpretação de cada um. Então, assim, sei lá, se você for pegar até na história da arte, se você pegar um desenho do Basquiat, não é um desenho perfeito, mas a combinação de cor, o jeito que ele aplicava as coisas, é um desenho perfeito. Então, acho que o dom específico para cada coisa é a pessoa querer fazer. E tirar todas as coisas da frente de falar, você não faz direito, você está fazendo feio, acho que o feio, o bonito, é uma coisa que você vai aprender a fazer. Tipo, você vai criar um modo seu. Acho que o dom é mais isso, assim, é o jeito que você quer fazer, você aceita. Se você aceitar daquele jeito, você cria uma coisa para você. Aí você tem que se aceitar. Porque se você sempre se colocar, eu não tenho o dom para isso, aí você nunca vai fazer. Você nunca vai fazer nada, na verdade. Na realidade, é não desenhar dentro da linha, né? É criar linha para desenhar. Sim, sim. Está cheio de perguntas aqui para você, espera só um pouquinho. Deixa eu ver. Se consigo mostrar de todos. É. A Ana Paula Oliveira de Vasconcelos está falando assim, Tiago, Gostaria de saber se você, em algum momento, pensou esculpir, pois pintou, vê, vê todos os ângulos de forma mais fácil. Essa é uma das perguntas. É, eu faço algumas esculturas. Eu já criei bastante, assim, dessas coisas, mas, assim, eu não divulgo tanto, porque, assim, esculpir, para mim, eu não tenho espaço, Eu não tenho muitos lugares para fazer escultura e para guardar essas peças. Então, eu opto pela pintura. Mas, é uma coisa que eu penso bastante em fazer, assim, eu, esses dias, eu estava esculpindo algumas coisas em massinha, em, como é o nome, plastilina, que é uma massa que é muito usada para fazer imagens de concepção de personagem e tal. E eu fiz uma para fazer uma imagem em série, mas não deu certo. Eu ia fazer uma peça de resina e tal, mas, putz, é uma química muito grande, daqui eu não tive tempo de focar para fazer. Mas, a escultura, para mim, é legal. Eu gosto muito, assim, até essa coisa de, dependendo do material, você tem que tirar para construir, é outra que você consegue adicionar para construir. É uma coisa legal, eu gosto muito de fazer. Porém, eu não faço tanto. O Dudu Rodrigues está te perguntando, está falando assim, que você tem toda razão, o valor dinheiro tem seu valor, mas, quando na fase de criação de um trabalho ou a busca da identidade, é necessário focar na criação, conseguindo atingir a arte bem estruturada, sem dúvida, opa, sem dúvida, vamos, espera, 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 que eu pulei. sem dúvida, vamos, vamos ter, o valor será conseguido. A venda, o interesse, vem quando o trabalho torna-se bom ao ponto do valor vir naturalmente. Perfeito. Sim. Até mesmo, essa coisa de vender a obra de arte é muito doido, porque, pô, eu vejo muitos artistas aí que fazem trabalhos muito bons e o cara não vende sempre. E às vezes o trabalho dele para algumas pessoas é pesado, algo assim, tipo, é uma coisa meio ruim para alguém. Não sei se o artista tem esse papel de agradar todo mundo, porque, sei lá, é aquilo, é uma expressão que está sendo dentro dele, é alguma coisa que ele quer botar para fora, então, nem sempre o agradar é o ponto chave disso. Eu mesmo não faço sempre um desenho que é agradável para todo mundo. Tem gente, às vezes, já me falou que o meu desenho ele é meio depressivo, mas eu posso estar passando uma depressão de outras pessoas, é uma coisa meio incomum que todo mundo tem vivendo na cidade grande, às vezes. Nem sempre você está feliz, mas tudo bem. O Dudu Rodrigues continua assim, extrapolar a criatividade e ser ousado. Tiago, para, seu trabalho é maravilhoso, parabéns. Obrigado. A álbum Logia, aí, Gomes, aqui é o Johnny. Fala um pouco sobre a importância do grafite em tempos de crise e golpe, principalmente. Nossa, um bom assunto. Acho que é como eu falei antes, a gente tem essa arma na mão, a gente faz a coisa na rua, então, a gente está atacando de diversas formas com informação fácil, é como se fosse uma panfletagem. Eu vejo que tem muitos artistas aí que tem esse papel muito forte na cidade, que ele comunica com o que está acontecendo no real, do que a gente está vivendo atualmente e comunica com as pessoas. O cara, às vezes, não está preocupado com o trabalho dele seja estético ou, tipo, sei lá, ele quer colocar uma opinião política dentro de alguma coisa que ele, tipo, percebeu e ele acha que é errado. Acho que é legal isso, assim, tipo, o grafite, ele tem essa... Essa voz. É, ele tem essa voz, ele tem essa opção, né, tipo, eu vejo muitos caras aí que fazem coisas maravilhosas, assim, de... que tem o tema político, assim, como base e que você vê que o cara realmente ele pesquisa muito, ele está estudando mesmo dentro do assunto e ele transformou aquela pesquisa dele dentro de um assunto que é tão complexo que muita gente tem discutido muito. Hoje em dia, tipo, as mídias sociais aí, tipo, vomitam muita coisa e as pessoas estão brigando entre si, entre opiniões e ao mesmo tempo estão essas mesmas pessoas dentro de um bar conversando e falando sobre outras coisas e ninguém está brigando. Muito doido, né, porque a rede social ela dá um ringue, às vezes, né, dá uma arena de guerra e fora dela as pessoas se convivem, né, convivem entre si e ninguém briga uma com a outra. Às vezes briga, né, porque incomoda o outro, sei lá, vive aqui em São Paulo aqui no centro, aqui eu vejo o tempo todo a galera brigando por causa que o outro não andou um minuto, tipo, o farol abriu, ele ficou um minuto parado. O de trás já está querendo matar ele na frente porque ele não andou. Aí, tipo, ele será que ele é uma pessoa que não, tipo, quer que o de trás, perca o tempo dele esperando ele ou ele simplesmente se desligou porque ele está com mil coisas na cabeça? É, não pensa nas outras. É, hoje, exatamente, hoje em dia as pessoas não enxergam o outro, né, elas enxergam só a si mesmo e isso foi uma das coisas que eu achei muito interessante no seu trabalho. Não é uma preocupação porque ele vem naturalmente, como a gente conversou bastante, eu achei muito interessante, muito interessante esses seus seres antropomórficos trabalhando todo o conceito porque, hoje em dia, o comportamento humano está mudando muito, muito, até por conta de toda a situação que a gente está vivendo, né, e ele traduz com uma naturalidade, simplicidade tão grande é muito bonito de ver a forma como você traduz situações do homem perante o sistema nos seus desenhos com seus personagens dos gatos. Tem mais gente perguntando aqui, o Gabriel Paz de Lira, Tiago, já fez muitas artes em conjunto com outros artistas e eu vou emendar mais uma, tá? A MS Luelle pergunta, que sons inspiram o seu trabalho? Música, sons urbanos? Música é uma coisa complexa, eu gosto bastante. Respondendo a do Gabriel, o grafite era legal por conta disso porque, assim, se você for estudar a história da arte, geralmente os artistas plásticos, eles não pintavam junto, eles sempre tinham um trabalho pessoal, uma tela só daquele mesmo artista. Geralmente no grafite a gente se junta muito para fazer coisa tipo mural e tal, um pinta, complementa o trabalho do outro e assim vai. E é muito doido porque isso você, às vezes você tem que, não é todo mundo que faz isso, né? Tem alguns artistas que não conseguem desapegar um pouco da ideia que faz de adaptar para o artista que está pintando junto com ele. E isso é muito louco, é um estudo muito de você quebrar um pouco do seu ego, né? Você tem o seu trabalho, você não vai querer que o seu trabalho se misture com o outro e vire outra coisa. Tem gente que não consegue, tem gente que se adapta, tipo, ah, vou pintar com fulano e o trabalho dele é diferente do meu, então eu vou tentar aplicar o meu trabalho para juntar com o dele e quando a pessoa olhar vai ser uma coisa só. E o grafite, ele te dá essa opção, né? A gente se junta muito para fazer mural junto, a gente pinta muito juntos. Até tem muitos eventos que a gente pega um muro, sei lá, de uma escola ou algo do tipo e a gente vai pintando junto, vai misturando. Tipo, as pessoas quando passam vê muitas coisas, não vê uma coisa só, tipo, separada. É como se fosse uma galeria. Você vai ver uma tela após a outra. Você vê uma coisa só. Às vezes é meio confuso de se entender, né? mas é uma coisa legal do grafite, assim, de te dar essa opção de se desvencilhar um pouco das suas ideias e transformar seu trabalho em outra coisa. É um trabalho colaborativo, né? Total. Totalmente. Ele vem ao encontro até do próprio conceito do grafite que usa a rua como sua galeria totalmente democrática. Então, vocês, quando se unem, acabam trazendo essa democracia dentro da arte. Eu imagino que deve ser um exercício e tanto porque é uma quebra de ego total, né? Sim, sim, total. Até difícil para muitos. Para muitos é bem difícil, assim, porque tem artista que gosta de trabalhar com perspectiva e o trabalho se move para cá e para lá e o outro, tipo, é uma coisa mais dura, tipo, não tem movimento. O outro gosta de trabalhar com cor mais viva e o outro gosta de trabalhar com cor chapada e o outro gosta de trabalhar com uma cor só. O outro trabalha com linha, o outro não, o outro faz letra, sabe? São muitas linguagens. É meio... E unir tudo isso num único filme, numa única pauta, né? É de se estudar até essa união, esse comportamento, porque é uma doação. Um deixa um pouquinho para o outro já entrar para dar continuidade e chega para quem vai ver. É uma coisa única, né? É um trabalho fabuloso. Até entrando nesse assunto agora da música, tipo, o grafite antigamente, né? Ele era muito dentro da cultura do hip-hop. Até, tipo, os elementos do hip-hop eram o grafiteiro, o MC, que é o cantor, o DJ e o B-boy, que é o dançarino, a pessoa que dança o break e tal. E tudo isso está ligado a um estilo de música, né? Tipo, é o hip-hop, é o rap e tal. Está ligado à poesia, o cara que rima, o cara que constrói ali as palavras, e essas palavras viram palavras que viram a letra do grafiteiro que ele faz. Enfim, a música sempre, na verdade, ela me deu o start, assim, de eu começar a pintar também, né? Eu sempre gostei de música. A música, para mim, é uma coisa, tipo, que me alimenta muito, assim, com o meu trabalho artístico. Até recentemente, de um ano para cá, eu tenho estudado bastante, assim, produção musical e tal, eu tenho feito algumas coisas minhas, até para, na verdade, a ideia, na verdade, é fazer filha sonora para os vídeos que, às vezes, eu faço, de algum trabalho que eu vá fazer, tipo, eu fiz um vídeo do processo e eu coloco uma música minha ao invés de usar a música das outras pessoas. Porque, às vezes, tipo, se eu coloco uma música muito conhecida em algum vídeo, quando vai para o YouTube, o YouTube traga. Tipo, porque é normal, né? É um trabalho de outra pessoa e a pessoa não me deu autorização. São os direitos autorais, né? Sim. A Rejane Lucena está falando assim. Depois que conheci o trabalho do Tiago, não consigo mais olhar da mesma forma para trabalhos que copiam personagens, celebridades, etc. O trabalho autoral dele me fez ver essa diferença. O Gabriel Paz de Lira, qual foi o maior trabalho que você já fez? Trabalho maior de tamanho, talvez? Ah, eu pintei uma lateral de prédio, talvez seja a única que eu fiz, na verdade. Eu só fiz essa. De tamanho, talvez, de altura, essa foi a maior. foi um projeto com outros artistas perto da Armênia, numa comunidade chamada Parque do Gato, que era uma favela e hoje virou uma coab. E aí a gente pintou lá, cada um pintou uma lateral de um prédio. Esse, para mim, foi o maior trabalho que eu fiz. Eu acho que em 2014, 2015. Alba, sim. E aonde você já pintou fora do Brasil? Fora do Brasil, já pintei na Alemanha, já pintei na Áustria, já pintei na Croácia, já pintei na Inglaterra, na Espanha. É, acho que só. E o Gabriel, só. E o Gabriel Paz de Lira, que está te perguntando, ele quer saber o mais elaborado. mais elaborado? É. Acho que todos os trabalhos são elaborados, né? Tipo, eu gasto um tempo para elaborar e para pensar na ideia. Acho que teve um trabalho que eu fiz em 2016, que até eu postei recentemente no meu Instagram, que era já dentro de uma ideia de fazer cenário e trabalhar bastante com a cor com as formas e tal. Esse aí foi um trabalho que eu... foi um dos mais elaborados que eu fiz atualmente. Ana Paula de Oliveira de Vasconcelos, estou te perguntando, Tiago, eu acho que o Cobra ajudou muito a quebrar muitos tabus sobre o grafite. O que você acha sobre a arte dele? Olha, particularmente, eu não acho muito interessante, assim, eu não gosto, não é um tipo de arte que eu gosto, mas é... Acho que antes do Cobra, já teve muitos outros já que quebraram isso, né? Tipo, os próprios gêmeos, bem antes deles, já conseguiram abrir bastante portas, assim, até com a questão do uso do material, né? que eles já usavam tinta latex com spray e isso lá fora já era uma coisa bem diferente, bem estranha, né? Porque aqui pra gente o pintar com latex sempre foi uma adaptação que a gente tinha pra usar, né? Porque você não tinha dinheiro pra comprar várias datas de sprays, porque é caro, até hoje é muito caro, e eles já usavam isso, tipo, recentemente, quando eu fui pra Alemanha, eu conversando com um amigo lá, um outro artista que a gente pintou junto, e ele me contou, assim, que há muito tempo atrás os gêmeos foram lá pra pintar junto com outro artista que é bem conhecido também, o Lumet, um artista da Alemanha, e esse artista falou pra ele, ele era bem novo, né? Era, tipo, anos 90, assim, ele falou assim, ó, vai vir uns caras do Brasil aqui que eles pintam totalmente diferente e esses caras vão mudar muita coisa porque eles eles têm outra ideia de grafite, assim, eles pintam totalmente diferente da gente, eles usam outro material, e tal, e pra ele ficou meio confuso essa história, e quando ele viu os gêmeos pintando, os gêmeos passavam a tinta latex pra fazer o preenchimento do desenho, e depois contornavam com spray, isso a gente faz até hoje aqui no Brasil, e pra ele foi estranho, ele falou assim, ah, mas esses caras nem fazem grafite, porque pra ele o grafite tava ligado ao spray, não à ação de pintar na rua, e é uma coisa mais tradicional mesmo, geralmente os caras mais antigos pintavam só com spray, faziam murais enormes somente com spray, e até hoje é assim também, em outros lugares do Brasil, em outros lugares do mundo, e pra ele foi um choque, e hoje em dia ele usa tinta latex pra pintar a parede pra fazer os trabalhos dele, e ele falou isso, meu, quando eu vi eu não entendi nada, pra mim não era grafite aquilo, eles tavam fazendo outra coisa, só que era uma adaptação no material, eu mesmo quando eu comecei a pintar eu usava muito latex e spray, hoje em dia eu só uso latex, por conta do que eu faço em tela, o que eu faço na rua, fica, fica muito mais similar ao que eu faço dentro de casa numa tela, eu gosto da textura que o latex cria, as cores mais opacas e tal, e é isso, tipo, acho que outros artistas mudaram bastante as ideias de grafite até mesmo para as pessoas entenderem, o Cobra ele está muito mais ligado, ele foi um cara que foi muito rápido pra, não muito rápido, ele é muito antigo na pintura, no grafite, mas ele foi pra mídia muito forte, as pessoas veem o Cobra como uma pessoa que, tipo, talvez começou ontem e já está estourando, mas é bem antigo, já fez bastante coisa diferente, já foi pichador, inclusive, se você pesquisar coisas sobre ele, ele falando sobre a trajetória dele, ele vai falar que ele já foi pichador, e outros artistas da mesma época que ele, também tem essa mesma trajetória e não subiram como ele subiu, né, tipo, é de cada um, assim. Isso depende de cada um, e isso que você está falando é muito importante de falar, porque as pessoas acham que quando uma pessoa explode na mídia ou já está na mídia, ela já nasceu lá, ela começou lá, só que ninguém sabe o tanto que ela galgou antes para chegar lá, e as pessoas só chegam lá por merecimento próprio. E o Fernando Israel está te perguntando assim, Tiago, em termos técnicos, qual é a maior dificuldade em pintar grandes proporções, tipo a lateral de um prédio, como você ditou? Essa coisa da proporção, de fazer o trabalho grande, sempre foi uma coisa que sempre me perguntaram, tipo assim, pessoas que não eram, que não pintavam na rua, até muitos artistas que pintavam, que faziam trabalhos digitais e tal, eles não entendiam, muitos deles desenhavam muito bem, e tinham essa dificuldade de entender, cada artista tem uma forma de montar, a imagem que vai fazer num muro grande. Eu geralmente faço com que o meu trabalho vire um robozinho, vou pegando peça por peça e vou montando ele, nem sempre ele fica na proporção exata, vou ajeitando. Hoje em dia eu vejo muitos artistas usando até projetor para fazer o trabalho, acho muito doido isso, porque você nunca vai sair da forma exata, é uma ferramenta que ajuda bastante, dependendo do trabalho da pessoa. Mas, acho que o que me ajuda muito a fazer esses trabalhos grandes, de grande proporção, é a construção, o jeito que eu construo a coisa. Sempre vou por peça por peça, monto todo o esqueleto do desenho e depois eu vou pintando em cima. E até é muito do que as pessoas que estão em curso de desenho, coisas do tipo, aprendem, faz o desenho construído com desenho de bolinha ali, o personagem de bolinha e pauzinho, que é onde você constrói o esqueleto do desenho, depois você vai colocando a massa nele. Quer dizer, tem que ter uma visão espacial enorme, porque você vai construindo como se fosse um quebra-cabeças e depois no final ele sai inteiro e você vai adaptando organicamente até que ele saia na proporção certa. Sim, é, tipo, quando eu pintei a lateral de prédio, tipo, a ferramenta que a gente estava usando, o andame que a gente estava usando, ele ajudava bastante porque ele conseguia te dar uma visão de trás. Você conseguia girar o andame para o outro lado e você conseguia enxergar o desenho por inteiro de longe. Começava a descer como se fosse uma escada para descer, olhar de longe, subir de novo, você ia ficar encostado na parede para pintar. Então, isso me ajudou bastante. Eu também, não foi tão fácil para mim, assim, tipo, eu tive que estudar bastante ali para tentar construir a coisa. Comecei de cima para baixo e fui fazendo, mas tive que adaptar bastante para conseguir chegar num bom resultado. Você acredita que a gente está chegando em uma hora de entrevista? Caramba, foi rápido. Falei demais. Não, é muito gostoso, é muito rápido. Gente, vocês que estão aí nos assistindo, se vocês gostaram e ainda não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal, clique no sino para vocês serem avisados todas as vezes que nós entrarmos ao vivo. Deixe o seu like aí, clique na mãozinha, porque isso é muito importante para o canal, para que seja divulgado o máximo possível as entrevistas. as entrevistas. Tiago, eu quero te agradecer demais por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite também. E eu queria que você deixasse aqui uma frase, um pensamento, o que você quiser para a TV Art Design e para todo mundo que está nos assistindo. Acho que meio que do que eu já tinha falado antes. Acho que se você quer fazer uma coisa, você tem que fazer e não pode ficar dentro muito de uma regra de que tem que ser bom ou que tem que ser ruim ou que tem que ser bonito ou que tem que ser feio. Acho que você tem que fazer e aceitar aquilo que você tem naquele momento. Pode ser que se você continuar fazendo, você consiga se aperfeiçoar. Só assim que você aprende a fazer as coisas. seja ela qual seja. Maravilha, Tiago. Muito obrigada. E eu vou aproveitar aqui porque eu já conversei isso com o Tiago antes de começar. Para todo mundo que está nos assistindo, eu lancei a campanha hoje, as pessoas que estão no nosso Facebook devem ter visto, eu lancei a campanha da TV Art Design no Catarse. É uma campanha de assinaturas. Até o Tiago, né, Tiago, permitiu que eu mande para ele também para ele divulgar. Essa campanha, gente, para nós é extremamente importante. Por quê? Lá você começa com 10 reais e vai até 2 mil reais como você quiser. É uma mensalidade, tá? É uma assinatura mensal e isso vai viabilizar cada vez mais a TV Art Design, trazer para você cada vez mais conteúdo, cada vez com melhor qualidade técnica. Então, eu conto com todos vocês. eu vou deixar aqui nos comentários o link da nossa campanha, tá? E eu vou pedir para vocês, todos que estão aqui, sejam financiadores da TV Art Design e compartilhem esse link com todo mundo, porque se você acha que o que a TV Art Design está fazendo é importante para a Art Design brasileira, trazendo aqui artistas como Tiago Gomes, como todos os outros artistas que a gente já entrevistou, essa é uma forma de você colaborar conosco para que a gente possa cada vez melhorar mais. Beijo grande no coração de todo mundo, adorei a participação, foi maravilhosa, eu vi que teve muitos inscritos e Tiago, eu te agradeço muito por ter aceito o nosso convite e por ter estado aqui conosco, tá? Obrigado, obrigado a você também por ter me convidado. Tá bom, um beijo grande, tchau para todo mundo, até mais. Tchau.